Quando praticamos algum exercício físico, nosso corpo libera uma série de hormônios, como a endorfina, responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. Em tempos de pandemia, sensações como estas são importantes. A prática de esporte sofreu mudanças durante o período da quarentena, mas muitas pessoas encontraram maneiras de continuar em movimento. É o caso da Maria Tereza. Ela já atuou como atleta e técnica de futsal pela UFR e é jogadora profissional de futebol 7 aqui em Curitiba. Ela já participou da seleção brasileira de futsal 7 e hoje mantém sua rotina de treinos em casa. Quando a quarentena se iniciou, eu comecei inclusive já a comprar alguns aparelhos que possibilitaram o treinamento em casa. Então, alguns elásticos de tração, o bozu, que utiliza-se para treinamento de propriocepção, pesos, algumas caneleiras para fazer peso, comprei uma bola para treinar em casa. Mesmo remotamente, os profissionais de educação física descobriram novas maneiras de possibilitar aos seus alunos um treinamento adequado. Você ter que preparar um treino dentro de casa para os alunos é um desafio. E ainda mais, sem material, né? Então, eu tinha que utilizar outras materiais que tem em casa. Então, particularmente no treino como professora, meu treino normalmente durava 45 minutos. Oito minutos era de um HIIT, né? A gente sabe os benefícios do HIIT, do exercício de alta intensidade. Então, era um HIITzinho ali de oito minutos, passava para algum exercício de força, né? Exercício que todos eles conseguiam fazer. Fazia a correção do movimento, sempre chamava a atenção deles. Quando a gente via que foi cansativo já um mês ali, né? Porque chega uma hora que a gente tem que ficar se alimentando. A gente passava para a parte coordenativa. A gente até chegou a fazer alguma coisa com bola, né? Mas é difícil, né? Pelo espaço que a pessoa tem em casa. Apesar de todas as dificuldades, a ideia é não ficar parado. O exercício físico tem uma série de benefícios para a saúde. Eu acho que o esporte pode ser uma ferramenta para a gente manter o equilíbrio emocional. Porque, assim, a gente está passando por uma coisa que é nova. A gente nunca achou. E o esporte, assim, na minha experiência pessoal, ele é uma coisa que me ajuda muito a manter um bom humor, a manter, assim, realmente um equilíbrio emocional. No Brasil, a situação dos esportes oficiais coletivos e individuais ainda é delicada. Alguns campeonatos já retornaram, com restrições de público e testes constantes nos atletas. O Instituto de Inteligência Esportiva da UFR foi um dos responsáveis pelo artigo de recomendações e orientações gerais para o esporte brasileiro frente à Covid-19. O intuito central desse trabalho foi balizar as entidades esportivas, federações, confederações, clubes, prefeituras, né? Que pudesse ter um norte de quais atividades, quando, por que essas atividades poderiam retornar, né? Então, o intuito do trabalho foi esse, da pesquisa foi essa, né? E nós percebemos que várias das entidades utilizaram esse estudo para poder balizar as suas ações específicas, né? Então, ele é fundamental, nós entendemos. Foi o único estudo mais substancial feito no país para o esporte, né? E o que nos deixa bastante satisfeito pelo nível de capilaridade que esse trabalho teve na nossa estrutura esportiva.